O teu nome completo? Amber Carvalho. Amber, você é puzeiro? Não, não, eu tô aqui há 17 anos. Você é de onde? Sou do Rio. E vim pra cá por quê? Vim pra cá pra me aposentar, mas não consegui. Você é o aparelho teu profissional? Eu sou advogado e jornalista. Vim se aposentando? Larguei as duas carteiras e agora eu só quero saber de vida. Como é que foi essa história de vida? Esse é um processo que durou 12 anos, né? A gente tentando implantar a feira do município. Porque na emancipação, Búzios ficou sendo uma feira livre. E aí a gente vem numa batalha de 12 anos e em 2014, em dezembro, a gente conseguiu inaugurar essa feira. Com produtores locais e também produtos que o pessoal normalmente processa aqui em Búzios. E quantos feiras a gente tem? Hoje a gente tem 20. A gente vai inaugurar até final de novembro a segunda etapa da feira, que é a etapa de alimentação ao ar livre. Que vai acontecer sempre aos sábados, de 13 às 18 horas. Isso é uma ideia tua? Como é que foi isso? Não, é uma ideia do coletivo. A cidade, todo município tem a sua feira, né? Como a feira é um local de convivência entre as pessoas, independente de coloração política, partidária, a gente vem cultivando essa ideia há muito tempo. E eu acho que a gente está conseguindo chegar a isso. Porque aqui na feira, independente de grupos, a gente convive harmoniosamente, principalmente nas nossas festas, que são feitas todo mês. A gente sempre tem uma festa com um tema ligado a um evento, né? Por exemplo, agora em setembro, o tema vai ser a primavera. Então a gente vai trabalhar com muitas flores nas barracas, todo um cardápio voltado para a primavera, uma alimentação mais leve. Olha, é mágico. Eu acho que a feira é uma coisa muito antiga, não é nada novo. O comércio de rua é um comércio muito antigo. E eu acho que a gente está conseguindo ajudar no sentido de resgatar esse comércio na cidade. Na realidade, a Praça da Ferradura hoje, ela é dos feirantes. Mais do que ser do poder público, ela é a dos feirantes. A gente tem o maior prazer de gerir essa praça todos os sábados. Todas as pessoas que participam, que frequentam a feira, que são clientes da feira, que participam da feira, participam dos eventos, trazendo pratos diferentes. Quer dizer, a feira não existe sozinha enquanto feirante, existe com o público que frequenta a feira. É ele que faz a grande festa todo mês. Ok, parabéns.